Eu não sei se... eu acho que não. Sabes porquê? Porque eu acho que... é assim, lá está, tem que tudo ser estruturado e estrategicamente construído, tendo em conta todas essas possibilidades que de um momento para o outro podem acontecer. Mas quem faz a programação, por exemplo, de um determinado canal, está a fazer, a meu ver, para uma audiência. E eu acho que, dependendo do mercado, tu tens uma audiência muito específica e que tens que perceber se essa audiência, por exemplo, está perfeitamente confortável com uma Netflix ou com todos esses serviços que aparecem. Temos uma população, cá em Portugal, isto sou eu a falar de cor, mas é a minha ideia relativamente àquilo que me estás a perguntar. Eu acho que temos uma população que gosta de muitos dos programas que se transmitem, portanto, as grelhas de programação, quero acreditar que são feitas a essa medida. E depois tens, claro, pessoas que vivem nos centros urbanos, que estão muito mais abertas a muito mais coisas, que têm inclusivamente a capacidade económica para ter dispositivos que permitam ler toda essa panóplia de aplicações e de serviços que nos apareceram e que tenham capacidade de os pagar ao fim do mês. Porque quer se queira, quer não, tu tens todas essas coisas, a maior parte tens uma mensalidade, não é? Portanto, eu, para mim, eu não vejo nenhum choque para já, porque eu acho que cada mercado, tu se fôs à França ou se fôs à Suécia, vais ter uma televisão muito tailor-made para aquela audiência e tu vais olhar e diz assim, credo, que anúncios são estes? Isto parece uns anúncios assim, esquisitos. Não, é! É a cultura deles e é aquilo que gostam. Há uma audiência para a televisão tradicional. Para os canais do Estado, para os canais tradicionais. Portanto, eu não vejo esse como um paradigma para já ou um choque de... Não, eu acho inclusivamente que, justamente pela razão de falar um bocado da nossa dança com os nossos dispositivos do dia a dia, tu habituas-te a utilizar quando e queres, quando queres e onde tu quiseres, todos esses serviços que te vão ser sendo oferecidos pelo caminho. Portanto, eu acho que aqui, aquilo que dá uns anos para cá, mudou profundamente, é o consumidor consumir quando quer, onde quer, como quer, às horas que quiseres. Isso sim, isso mudou muita coisa, porque inclusivamente tu vês que há canais que começaram inclusivamente a esticar as programações, porque há audiência. Ou seja, sabem que isto, ah, não, agora a Fox vai desligar durante a noite, nós não damos nada. Pronto, sabem que há, pronto, que vai ver uns filmesitos na Netflix ou no outro sítio qualquer, não é? Portanto, a nível de pirataria, existe, toda a gente sabe, as pessoas vão ver, mas lá está. Eu acho que, se houver bom senso da parte de quem trabalha televisão hoje em dia e que tenha realmente os meios para fazer e que compreenda as audiências que tem, eu acho que se consegue, acho que se consegue ser interessante desse lado como ser interessante do outro lado. E falo isto porque eu sou cliente dos dois lados, um bocado vendida, portanto, vejo coisas na televisão que gravo, nunca vejo em direto. Portanto, é a política do quando eu quero. Vejo da televisão, vejo pouco, mas vejo e vejo as minhas coisas e, mesmo que não seja de filmes, mas que seja de música, que seja YouTube, que seja o que for. Portanto, é ao meu ritmo. Isso sim, isso é uma grande diferença.